Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje no Jeep Commander Vou mostrar pra vocês como é feito a troca da bomba de combustível, certo? Como se acessar ela aqui debaixo do banco, certo? Pra resolver o que é nesse caso aqui? A marcação incorreta do nível de combustível Vou estar explicando pra vocês, esse vídeo faz parte do nosso curso de mecânica e do mecânico parceiro Seja bem-vindo! Pessoal, pra você trocar a bomba de combustível do Jeep Commander Ou trocar o sensor de nível, que nesse caso aqui eu tô fazendo Você vai ter que remover os bancos traseiros, certo? Remover os dois, porque o de lá tem um cabo que une os dois Pra você remover esse banco traseiro, dá um pouco de trabalho Porque o trilho é montado junto ao banco, igual vocês estão vendo aí, certo? Pra remover ele, você vai precisar dessa ferramenta aqui, uma Torx T50 Vê o celular, foca aí, peraí, aí ó, T50, certo? Por que a T50? Você vai ver que tem vários parafusos Torx, segura aí, né? Certo? Você vai tirar os parafusos Torx tudo Depois você vai deitar o banco pra trás, certo? Retirou o banco Você vai ver uma capa plástica aqui, você vai tirar ela, que é aquela ali, ó Deixa eu ligar a luz Tirou aquela tampa de plástico ali Você vai ter que tirar essa tampa aqui que vai em cima Eu não tinha chave aqui nessa lanternite que nós estamos, nós fomos na Fiat Pegamos lá na Fiat, que é a mesmo da Toro, entendeu? Essa ferramenta, sem ela, você não consegue soltar a trava aqui, ó Você bate, ainda é perigoso estragar a trava Precisa dela pra você poder rodar e destravar ela Rodou, destravou, basta você levantar e arrancar A bomba de combustível com o sensor de nível, certo? Aí tá o tanque dela pra vocês verem por cima, o acesso é por cima, entendeu? Aí depois fica tranquilo, entendeu? Aqui no caso, ó, tô trocando aqui o sensor de nível dela, certo? É uma Commander Diesel, não tá marcando o combustível, certo? Lá no painel tá na reserva, entendeu? Só fica na reserva lá embaixo, porque o sensor de nível dele queimou Que é essa peça aqui, ó, também conhecida como boia do tanque Tem uma resistência, a resistência se rompeu, certo? E aí não marcava o combustível Eu vou tá desmontando ela, vou lá comprar e trocar só ela, entendeu? Ó lá, tem um conectorzinho ali Arranca ela e troca só ela O mesmo procedimento que vale pra quando você vai trocar a bomba Aí você tem que cortar a mangueirinha aqui Pô, a mangueirinha que vem a nova Nesse modelo Diesel, a bomba não tem retorno Aí vocês, não tem retorno não Não tem regulador de pressão, vocês estão vendo aí, né? Nesse modelo aqui que é a Diesel Na Flex tem, beleza? Eu vou tá trocando o sensor de nível, certo? Pra resolver o problema na marcação incorreta de combustível Fica a dica pra vocês aí, então, hein? Beleza? Tá aí o acesso aí, como que é Assista a nossas videoaulas do Curso de Mecânica Eu vou ficando por aqui Só lembrando, se você precisa da ferramenta Tem um anel de vedação que vai ali Cuidado na hora de montar aí, beleza? Eu vou ficando por aqui Só lembrar de mais algum detalhe Na hora de tirar o banco Tem um parafuso também pra você tirar aqui, ó Esse aqui segura os cabos de aço Que une os dois bancos E esse cabinho aqui, ó E o de lá eu soltei também O banco tá solto, tá só jogado ali Isso aqui dá bastante trabalho Tem uns conector do airbag também Toma cuidado aí, beleza? Vou ficando por aqui Desconector do cinto Que vai para o airbag Vou ficando por aqui Deixa o seu like Assista o nosso Curso de Mecânica Grande abraço Valeu, galera Bom dia